Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês o quarto da minha filhinha Alice. A Alice tem 4 anos, mas é uma menina muito exigente. Ela não gosta de quarto muito de criancinha não. Então, pra deixar o quarto bem alegre, eu contei com a ajuda de várias cores. Eu decorei inspirada numa decoração bem provençal, então é um quarto bem fofo e que você pode organizar e pode decorar o quarto da sua filha ou também da sua filhona. Você pode estar pegando várias dicas aqui pra estar decorando o quarto de uma adolescente, por exemplo. Então eu espero que vocês gostem das dicas e vem comigo. Minha filha, deixa eu mostrar um pouquinho de cada coisa, depois eu vou falar pra vocês. Então tem essa cama aqui, que é uma cama que chama bastante atenção, é uma cama do céu. Então acho que é o sonho de qualquer menina, inclusive o meu quando era criança, só que infelizmente não tive a oportunidade de ter. Então é uma cama que eu comprei aqui em Curitiba, na loja Croft House. Então ela tem uma estrutura aqui com voal, que você pode estar colocando voal aqui. E ela se diverte aqui nessa cama, ela fecha toda a cortina, então ela adora. E pra deixar um quarto bem feminino e pra não deixar um quarto muito de criancinha, eu usei bastante cores, assim, lilás, um violeta, uma cor mais escura, rosa, laranja, pra dar também um contraste de cor. E pra deixar o quarto bem fofo, aqui, olha, eu usei um papel de parede, assim, listrado de um lado e um composê usando esse papel de parede aqui, que ele tem essas flores em lilás. Então fica super bonito também você estar mesclando dois tipos de papel de parede pra dar um encanto no quarto. Há pouco tempo eu tinha uma cômoda, que era do quarto da minha filha quando eu era bebezinho. Eu até postei as imagens desse quarto num post que eu vou deixar logo aqui embaixo. E eu quis mudar porque daqui um ano ela vai entrar pra primeira série, então ela vai precisar de uma mesinha de estudos. Então eu troquei a cômoda antiga, essa cômoda, gente, eu vou colocar lá na parte de fora da minha casa, então eu já tô repaginando ela, deixando ela bem provençal, vou mostrar todo o resultado pra vocês. Enquanto isso, eu coloquei essa mesa, essa mesa é uma mesa super antiga, que é uma mesa do meu marido, assim, de 1900 e bolinha, não sei quanto tempo. Ela é uma mesa de madeira, assim, madeira escura. O que que eu fiz? Eu mandei pra um marceneiro, eu conheço um marceneiro aqui em Curitiba super caprichoso. E o que que ele fez? Ele deu um up na mesa, deu uma repaginada nessa mesa, então ele pintou com pintura em laca branca. Então já transformou totalmente a mesa, que era uma mesa que tava lá encostada, sem uso, e aqui ele deixou ela muito mais bonita com esse toque de branco. Então aqui em cima, por enquanto, ficam alguns perfumes em bandeja aqui, que eu deixo na bandeja pra deixar muito mais bonito e organizado também. Porta-retrato, quadro eu deixo apoiado também nessa mesa. Um abajurzinho, esse abajurzinho eu acho super fofinho, eu comprei na Etna, é super barato, eu acho que eu paguei R$25, tem todas as cores. Esse espelho aqui, porque ela tá numa fase de princesa, então é o espelho da Branca de Neve, então eu acho que ficou bem bonito aqui. Eu tenho umas caixinhas aqui espelhadas, então eu tento manter a organização em cima da mesa, sem carregar também, e pra deixar ela bem fofa. Então aqui também tem um vasinho de flor, que eu deixo em cima de um livro do Alice do País das Maravilhas, que é um filme que minha filha adora, o nome dela é Alice, então imagina. Então ela adora. E aqui em cima da mesa, aqui eu tenho um mural de fotos, que na verdade esse mural, ele é um mural de ferro, de imã na verdade, que eu revesti com papel contate. Então acho que ficou bem fofinho aqui nessa mesa. Então essa mesa, o ano que vem, ela vai ser uma mesa de estudos, aqui que ela vai fazer a lição de casa. Então por enquanto tem essa cadeira baixinha, mas eu já quero substituir por uma cadeira mais bonita e mais alta. E aqui vai ficar o mural de recados e também de compromissos da escola. Então é legal a gente sempre ter um muralzinho assim, pra começar a ensinar o seu filho na organização e também nos seus compromissos. Bom, então eu tenho essa cama, a cama do céu, que nem eu falei pra vocês, é uma cama assim, que eu acho super fofa. Aqui eu espalho algumas almofadas. Então aqui tem um composê de listras, com flores, com mais um pouquinho de liso aqui, uma almofada da corujinha. Então acho que fica bem fofinho também, com bastante almofada. Aqui do lado eu tenho um baú. Um baú sempre é bom pra você estar guardando e organizando várias coisas. Tenho esse nicho aqui, alguns álbuns de fotografia. Eu deixo aqui mais uns bonequinhos aqui organizadinhos. Aqui tenho duas caixinhas de tecido. E uma caixinha, nessa caixinha rosa, eu guardo alguns itens assim, do balé, que ela faz balé. E aqui também ficam os itens da natação, que ela faz natação também. Então eu já deixo bem acessível aqui, pra ficar fácil dela pegar as suas coisinhas. Como o quarto é provençal, então o lustre, ele vai ficar bem bacana pra dar esse toque mais feminino. Então é um lustre bem provençal. Eu comprei aqui numa loja de iluminação aqui em Curitiba. Então ele tem esses pingentes assim de cristal. Eu acho esse lustre super lindo, super fofo. E também ele tem essas cinco cúpulas, né? Que vai deixar esse lustre aqui mais bonito. Aqui embaixo, pra dar um toque especial no quarto, eu tenho esse tapete. Esse tapete aqui é bem colorido. E eu comprei esse tapete na Top Stock. Eu acho que ele dá um toque assim, de aconchego no quarto. Então eu acho que o tapete é uma coisa super importante, assim, pra completar a decoração. E se você tem problemas com problemas respiratórios, ou até tem pet em casa, Então capricha na limpeza. Tenha sempre um aspirador de pó, que eu acho que é super importante um aspirador de pó, pra manter o pó bem longe. E prefira também os tapetes de pelo curto, que facilitam a limpeza. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês esse nicho. Eu até postei esse nicho faz pouco tempo no blog. Era um nicho que ele não tinha nenhum revestimento atrás. Ele era um nicho que até me incomodava, achava ele tão sem graça. E como tinha sobrado bastante papel de parede da minha filha, o que eu fiz? Eu revesti o fundo desse nicho aqui, com o papel de parede. O mesmo que eu usei aqui no quarto. Então eu achei que completou esse nicho, acho que ficou super fofo. E também é bem fácil de aplicar. Dá uma olhadinha no post, eu vou deixar aqui embaixo pra você dar uma olhadinha. Então aqui eu deixei um porta-retrato, com ela menorzinha, uma cadeirinha. Essas caixinhas aqui, gente, eram caixinhas que estavam enferrujadas, já estavam bem velhinhas. Eu forrei com papel contate, o mesmo papel contate que eu usei aqui, naquele quadro de fotos. Então ficou bem fofinho também. Ali em cima eu deixo uma caixinha, com mais uma combi, laranja, eu acho que laranja com lilás, acho que dá um toque bem bonito, dá uma alegria a mais na cor. Aqui também tem um quadrinho, de quando ela era criancinha, daí eu imoldurei pra ter como lembrança, assim, pra minha vida toda. Aqui eu deixo mais uma caixinha com os livrinhos, que eu adoro ler livrinho pra ela antes de dormir, eu acho também super importante pra incentivar a leitura da criança. Então eu já deixo uma caixinha aqui com alguns livrinhos. Aqui deixo mais com um sonzinho, às vezes eu deixo um som bem ambiente pra ficar gostoso, assim, antes dela dormir. E tenho também, gente, essa mesa. Essa mesa, na verdade, era uma mesa do quarto da minha filha quando ela era bebê. Ela tinha só essa parte aqui, olha, ela era só essa parte branca. Ela não tinha esse vidro aqui. Então ela era bem estreitinha, bem pra quarto de bebê mesmo. Então o que eu fiz? Eu tinha esse vidro aqui, que era um suporte pra bolo, de um aniversário da minha filha. Ele é bem o diâmetro de um bolo grande mesmo. Ele até é um pouquinho mais grosso. Eu peguei uma cola, uma cola de vidro, e colei o vidro aqui. Então ficou uma mesa lateral, ficou mais bonita, né? E deu pra aproveitar esse suporte de bolo que tava guardado fazia muito tempo sem uso. E essa mesa também, que eu achava ela muito pequenininha pro quarto da minha filha. Então eu aproveitei e fiz uma mesinha de canto aqui com alguns portas-retrato. E uns enfeitinhos de bonequinha aqui. Então eu achei que deu pra aproveitar bem essa mesa aqui no cantinho do quarto. Esse armário eu mandei fazer faz pouco tempo com o marceneiro. E aproveitei pra fazer o armário do Arthur, do quarto do Arthur, que eu já até postei o vídeo pra vocês. E como ela tava com o armário de bebê ainda, tava na hora de fazer um outro armário. Então eu aproveitei o quarto de bebê, que ele era fazer uma linha meio provençal. E pedi pro marceneiro fazer mais ou menos nessa linha, só que deixar o armário maior. Então ele não é um armário embutido, mas ele é um armário bem grande. Então deu pra aproveitar bastante o espaço. Então eu vou mostrar aqui dentro pra vocês, mais ou menos, como é que tá a organização. Então aqui são prateleiras. Na prateleira de cima eu guardo alguns casacos de lã, blusas de lã. Aqui eu deixo só camisetinhas de manga curta. Vocês podem ver que eu não deixo pilhas muito grandes, porque eu aproveito a parte de trás pra organizar. Então se eu colocasse pilhas muito altas, eu não ia conseguir ver o que tem atrás. Aqui eu deixo só camisetinhas de manga comprida, também separadinhas por cor. Aqui, nessa prateleira mais baixa, eu deixo os uniformes da escola. Então já fica bem de fácil acesso pra ela pegar o uniforme. Nas gavetinhas, aqui eu tenho esses nichos aqui, que são a colmeias organizadoras de gavetas que eu adoro. Aqui eu deixo calcinhas nessa primeira gaveta. Na segunda gaveta eu organizo meias também, nessas colmeias organizadoras de gaveta que são muito legais. Aqui, olha, eu vou abrir pra vocês. Aqui eu deixo os cabides todos iguais aqui. Eu deixo os vestidos dela, porque menina tem muito vestido. Aqui embaixo, gente, tem uma cestinha com algumas charinhas. Então essa cestinha aqui eu postei no blog. Na verdade, ele é um organizador de tiaras que eu usei com cano de PVC. Então eu forrei esse cano de PVC com aquele mesmo contate que eu mostrei pra vocês aqui, olha, esse listrado aqui. Aproveitei todo esse contate pra tá fazendo essas artes aqui. Então fica super organizado, é super fácil, super barato também. Dá pra você tá fazendo pra organizar as tiaras da sua filha. Aqui tem mais roupas. Esse lado aqui só tem mais vestidos de frio, casacos. Aqui eu deixo os sapatinhos dela. Aqui embaixo mais algumas roupas. Como a minha filha também tem bastante fantasia, que ela tá no mundo fantasia. Por ela, ela usava fantasia todos os dias. Eu deixei um lado só pra fantasias. Então as fantasias ficam organizadinhas aqui, penduradas no cabide. É bem bacana você tá organizando as fantasias que são bem volumosas. Então aqui tem mais a parte dos sapatos, aqui embaixo das fantasias. E aqui caixa pra deixar aqueles itens que ela usa pouco. Então por isso que tá na parte de cima. Então aqui de longe. Então eu tenho um lado que eu até organizo a parte de calor, que seria vestidos. A parte de frio, sapatos, as tiaras. Aqui em cima eu deixo mais essas caixinhas assim pra organizar pantufas. Organizar mais algumas roupas que ela usa com menos frequência. Agora eu vou mostrar pra vocês mais esse cantinho aqui. Aqui eu tenho esse cabideiro de piso. Que eu deixo num cantinho aqui no quarto dela pra organizar bolsas. Mochila da escola. Então fica tudo bem organizado aqui. Eu acho bem bacana esse cabide. Antes eu deixava fantasias penduradas no cabide e nesse cabideiro também. É uma forma bem bacana de você tá organizando fantasias. Aqui tem um quadro que eu fiz pra minha filha quando ela nasceu. Pra colocar na porta da maternidade. Também com um scrapbook. Então já deixo aqui como lembrança. Que eu quero levar assim pra vida toda mesmo. Atrás da porta aqui, gente, eu tenho esse organizador que eu comprei na Ikea quando eu viajei pra fora. É super fofo. Ele tem esses bolsões aqui. Que aqui eu guardo cintos, mais alguns acessórios. Aqui eu guardo gorros, cachecol. Aqui em Curitiba é frio. Então é bacana ter um lugarzinho especial pra eles. Aqui eu deixo algumas meia calça. Aqui do lado, gente, eu tenho esse cesto. Esse cesto aqui é um cesto flexível. De tecido que eu comprei no supermercado Walmart. Eu já deixo aqui pra guardar roupa suja. Então eu já deixo aqui um cesto de roupa suja. Bem escondidinho aqui. Com esse cesto bem fofo. E esse nicho aqui era um nicho do quarto da brinquedoteca. Que eu reaproveitei pra tá fazendo um nicho pro quarto dela. Então eu guardo mais alguns bichinhos aqui. E aí, você gostou? Eu espero que sim. Então qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário. E se você puder, conta como que é o quarto da sua filha também. E qual que é o quarto dos seus sonhos. Gostaria muito de saber. Muito obrigada pelo carinho e até o próximo.